Muito bom dia rapaziada, dia de atlético, dia de decisão na Copa do Brasil, como a gente tá acostumado, como a gente gosta, não vamos mentir aqui não. Óbvio, tá todo mundo receoso, tá todo mundo preocupado, o momento não é bom, o trabalho do nosso treinador tá longe de ser um grande trabalho, mas eu trouxe aqui 10 perguntas pra fazer naquele esquema, né, que a gente já sabe, os membros mandaram perguntas, e a gente separou algumas perguntas bem importantes aqui pra discorrer, responder vocês, então fica o convite, virem membro do canal, deixem o like, se inscrevam, vamos juntos, porque daqui a pouco tá começando a live lá por volta de 6 da noite, e a gente vai acompanhar esse atlético e o Botafogo da melhor maneira possível. E a primeira pergunta tem a ver com o jogo, tá, na real tem a ver com o jogo da ida, mas também fala do jogo da volta, que é o seguinte, o Vitor Bueno entrou muito bem e mudou o jogo contra o Botafogo, ele não deveria ser titular? Não, não, acho que não, assim, acho que são jogos em contextos diferentes, a gente tem que entender o que foi o jogo na Arena da Baixada e o que vai ser o jogo do Newton Santos. O jogo na Arena da Baixada foi um jogo onde naturalmente o Atlético, ele tinha mais possibilidades de atacar, até pelo fato de estar jogando em casa, o Botafogo eu acho que até foi mais cauteloso depois que abriu 2x0 e isso acabou cedendo um pouco de espaço pra gente. A partir do momento que a gente sabe que a gente vai jogar fora de casa, contra um time que corre muito, que transiciona muito, que exige que o Atlético marque com os 11 jogadores, eu começo a sentir dúvidas se o Vitor Bueno e até mesmo o Terence deva entrar no time ou não, sabe? Talvez a gente precise pensar num time mais competitivo, talvez a gente precise pensar num time que jogue mais sem bola, óbvio, com capacidade de sair, capacidade de atacar em transição, capacidade de pressionar, recuperar rápido e acelerar pra atacar o espaço contra a defesa do Botafogo, mas eu acho que o Vitor Bueno, no caso, não é um jogador que dá esse match, sabe? Realmente entrou, participou dos 3 gols, foi muito bem no jogo contra o Botafogo, mas é aquilo, acho que o Vitor Bueno é um jogador muito específico, principalmente pra jogos na Arena da Baixada. Jogos fora de casa, eu acho que fica mais difícil, porque independente se a gente vai ter uma postura corajosa ou não, são jogos que o Atlético vai ter que ser mais cauteloso por natureza, sabe? Não é pela postura do Turra que a gente critica, que a gente questiona, mas é porque, assim, o Botafogo vai se sentir mais à vontade em casa do que na Arena da Baixada, e se por acaso a gente se classificar e pegar Palmeiras, vai se sentir mais à vontade no Allianz Parque que na Arena da Baixada, então é natural que apareçam mais espaços. Se a gente perder a nossa vantagem e a gente precisar atacar, naturalmente o Vitor Bueno surge como uma boa opção, mas a partir do momento que o jogo começa e a gente precisa optar por uma partida equilibrada, eu não vejo o Vitor Bueno sendo essa peça não, vou ser bem sincero com vocês. Segunda pergunta, cair na Copa do Brasil não seria um motivo suficiente para demitir o Paulo Turra? Eu fico um pouco preocupado quando a gente começa a questionar um trabalho a partir de resultados, porque quando você começa a questionar um trabalho a partir de resultados, você deixa um pouco de lado o desempenho. Eu acho que o desempenho que o Atlético tem hoje já deveria ser o suficiente para se questionar e muito o trabalho do Paulo Turra, ou pelo menos a gestão de futebol Luiz Filipe Escolar, porque eu acho que se fosse o Turra por si só, talvez muita coisa seria diferente. Então, assim, eu acho que é o elo mais fraco dessa gestão de futebol, dessa comissão técnica do Atlético, que tem o Head Coach, que tem o Prestidélico como auxiliar, que tem o Paulo Turra, eu acho que é o elo mais fraco, o Filipão tem muita moral internamente. Acabou de acontecer uma entrevista no André Errã, onde o Alexandre Mato super exaltou o Filipão. Então, assim, eu fico me perguntando, essa falta de desempenho, essas ideias que, em vários momentos, tiram potência do jogo do Atlético, elas vêm de onde? Elas vêm do Filipe ou elas vêm do Turra? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Turra também não vem se justificando. Então, assim, cair na Copa do Brasil, acho que seria um atenuante. Acho que seria um agravante. Eu acho que o Turra, desde que acabou, antes de acabar o Campeonato Estadual, a gente já vê o trabalho dele regredir. Eu acho que a gente já tem indícios suficientes que é um trabalho que não parece que vai muito pra frente. Se eu pudesse trocar o comando técnico do Atlético, eu já teria trocado. E eu acho que o Turra já deu motivos pra essa troca acontecer, tá? Só quero deixar isso claro. Vamos pra terceira pergunta. Sem o Fernandinho, qual o jogador mais importante para o Atlético nesse confronto contra o Botafogo? Cara, a gente tem alguns. A gente tem alguns. Essa pergunta é boa. O Fernandinho claramente foi o protagonista ali no jogo contra o Botafogo na primeira partida. Vai fazer uma falta danada. A gente sabe disso. E eu penso principalmente em três caras. Quatro caras, na real. Acho que três. O primeiro é o Bento. Assim, a gente vai precisar de uma grande partida do Bento. A gente vai precisar de uma partida muito acima da média do Bento. Isso é inquestionável. O Botafogo vai chegar ao nosso gol. Até porque a nossa defesa tá longe de ser aquela defesa. Então assim, se o Bento tiver uma tarde de melhor goleiro do Brasil, uma noite de melhor goleiro do Brasil, eu acho que a gente tem grande chance de passar. O segundo é o Vitor Roque, que é a nossa principal referência ofensiva hoje. O Vitor Roque é um cara que desequilibra com muita facilidade hoje a favor do Atlético. Então assim, o primeiro jogo, tudo que ele fez não foi à toa. Então também é um nome que eu gostaria de pontuar como uma referência desse Atlético. E tem outros dois. Um eu boto com mais relevância, outro um pouquinho menos, mas também acho que vão ser muito importantes em setores diferentes. Tiago Heleno. Ah, mas o Tiago Heleno tá velho, não tá jogando nada, mas de qualquer maneira, uma grande partida do Tiago Heleno traz mais segurança. E o outro é o Christian. O Christian vem sendo esse motorzinho no meio campo, esse cara mais dinâmico no meio campo, que pressiona bem, que faz o jogo acontecer. Então esses quatro caras que eu acho que hoje formam essa coluna dorsal, principalmente pra esse jogo. Óbvio, tem outros importantes, Fernando, Canobio, jogadores que vem até desempenhando bem. A gente ainda não sabe quem vai ser o substituto do Pablo, pelo menos eu não sei. Então eu citaria esses jogadores. Agora a gente vai pra pergunta KTO. Pergunta que o nosso patrocinador Master manda aqui. E lembrando, a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil e não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com nenhum tipo de falcatrua. Muito pelo contrário. A KTO busca um jogo limpo, um jogo consciente. Usando o código 3 pontos você ganha 20% de apostas grátis na KTO. Depositou 100, botou o nosso código, você ganha mais 20% pra aquelas apostas mais complicadas. Tipo, o Atlético vai ganhar do Botafogo no Rio de Janeiro. Você pode botar lá esse dinheiro que você ganhou de bônus pra umas apostas mais arriscadas. Lembrando, apostem com responsabilidade. Tudo muito fácil. Só botar KTO no Google. Vamos lá. Pergunta KTO do quadro, né? Em um jogo onde existe um grande favorito, qual é o melhor mercado pra apostar? Ó, por exemplo, hoje dá pra dizer que o Botafogo é bem favorito contra o Atlético. Se eu fosse botar dinheiro pró-Botafogo, algo que eu não vou fazer, mas se eu fosse botar dinheiro pró-Botafogo, por exemplo, vou pegar outro jogo. Por exemplo, Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians vem numa fase esquisita, o Atlético Mineiro vem crescendo e muito na temporada. Eu apostaria muito mais em escanteio do que em gol. Porque gol, o time inferior pode criar uma retranca absurda ali e ir estendendo. Porque se você aposta antes, aquele gol ele tá pagando menos. Se você aposta depois, aquele gol valoriza mais. Então, vale mais a pena você apostar no gol ao vivo e você apostar no escanteio antes. Um bom número de escanteios pra equipe que é a favorita. Porque é natural ela atacar muito e receber muito esses escanteios, sabe? Essa é a minha dica de hoje. Botafogo é o adversário mais complicado pra encarar no momento? Acho que não. Eu preferia, por exemplo, encarar um Botafogo do que encarar um Palmeiras. Mas a gente tem que reconhecer o momento muito bom que o Botafogo vive. A gente tem que reconhecer o momento muito acima da média que o Botafogo vive. Botafogo hoje não é o Botafogo das últimas temporadas. É um time que investiu muito na temporada passada e a gente sabia que, com a sequência do trabalho do Luiz Castro, a tendência era se o Botafogo ser uma equipe mais sólida. Ratiou ainda no Campeonato Estadual, quando usou, na maioria das vezes, uma equipe mista, reserva e tal. Mas agora mostra a força do projeto SAF e tudo mais. Mas assim, vejo o Palmeiras como um time mais sólido. Não gostaria de enfrentar o Flamengo. Não gostaria de enfrentar o Fluminense. Acho que o Botafogo estava longe de ser esse primeiro adversário que eu gostaria de fugir. Por exemplo, o Grêmio, acho que é um time que eu também gostaria de fugir. Mas assim, é uma equipe muito forte. É uma equipe realmente muito, muito, muito forte e vem num momento muito de confiança, né? Pergunta número 6. Alex Santana não poderia substituir o Fernandinho melhor que o Hugo Moura? Por característica, é mais ou menos isso, né? Mas acho que o momento do Alex não é tão bom. Eu acho que o que evita o Alex ser esse substituto do Fernandinho acaba realmente sendo o momento. O momento do Alex Santana é um momento esquisito. O momento do Alex Santana não é um momento onde ele vem conseguindo ser aquele cara importante que a gente sabe que o Alex pode ser, óbvio, faz gols, fez gol contra o Atlético Mineiro. Tem um aproveitamento bem interessante até para um volante. Mas vem numa sequência ruim. Não que o Hugo Moura venha numa sequência boa também. Eu acho que até o Alex é mais compatível para substituir o Fernandinho do que o Hugo. Mas eu acho que o que vem afetando é o momento do Alex. Já teve momentos melhores. Mas, por exemplo, para esse jogo contra o Botafogo, eu gostaria de ver o Alex titular. Eu pensaria no meio-campo de Eric, Christian e também o Alex Santana. Pergunta número 7. Quem deveria substituir o Pablo contra o Botafogo? Estou falando 100% com o coração da Viterans. Sei que o momento do Terans não é bom. Sei que o momento do Terans está longe de ser parecido com outros momentos que o rei viveu. Mas pela capacidade técnica, pela capacidade de desequilíbrio, por ser um cara que consegue tirar coelhos da cartola. Por ser um cara que eu acho que numa bola pode botar o Vitor Roque na cara do gol, o Canobi na cara do gol. Assim, é quase dar um tiro no escuro. Eu falei, ah, não é um jogo muito para o Vitor Bueno, mas, assim, eu acho que o Vitor Bueno não vale a pena montar um esquema só para ele. O Terans, eu acho que vale montar duas linhas de quatro ali, Terans e Vitor Roque na frente, sabe? Tentar fazer o possível para encaixar o Terans nesse time. Então, assim, repito, eu acho que eu nem estou sendo coerente, mas eu acho que o futebol nem sempre é coerente. E, assim, o futebol, ele tem essas histórias, né, dos heróis que aparecem nos momentos certos, na hora certa. O Terans já foi muitas vezes esse cara que apareceu no momento certo, na hora certa. Porque não pode ser de novo. Acho que tem toda a condição. Qual jogador é o pior aproveitado do elenco do Atlético? Caralho, essa pergunta é muito boa, cara. Qual jogador é o pior aproveitado do elenco do Atlético, óbvio, em relação ao que ele pode entregar e o que a estratégia de jogo do Paulo Turra acaba fazendo ele entregar ou não? Acho que o Vitor Roque, mano. O Vitor Roque, caralho. O Vitor Roque é cada chumbo para frente que o Vitor Roque, ele tem que se virar ali, mano. Não sei, acho que o Vitor Roque é um, acho que o Terans é outro, acho que o Thiago Heleno é outro. Assim, acho que acaba estourando nas referências, né? Foi o que eu falei. O jogo do Atlético, ele acabou perdendo o protagonismo. Então, quando você perde o protagonismo, acaba estourando mais nas suas referências do que nos seus coadjuvantes. Pergunta número 9. Diga uma parda ousada que poderia fazer sentido contra o Botafogo. Uma parda ousada que poderia fazer sentido contra o Botafogo? Caraca. Eu tinha que ter preparado essa antes. Três zagueiros, Madson de lateral direito, Kelvin de ponta direita, Canob pela esquerda, dois volantes, Vitor Roque na frente. Defende com linha de quatro, linha de cinco, deixa o Vitor Roque na frente. Cria um lado direito com dois laterais que não vivem um grande momento, mas acho que com mais liberdade ofensiva o Kelvin poderia chegar e contribuir mais. Mas a gente sabe que apoiando o Kelvin sempre foi um lateral bem legal de se vir. Quais jogadores vêm conseguindo superar a fase ruim coletiva e vêm entregando algo a mais? Pergunta boa também. Fernando, com certeza. Fernando é uma grata surpresa na lateral esquerda. Acho que é um cara que vem desempenhando a mais. Eric Christian, acho que é o salvo também. Canob e Vitor Roque. Acho que eu faço esses cinco. Aí tem jogadores mais pontuais. Vitor Bueno tem os brilhos, Alex tem os brilhos. O próprio Pedro Henrique em alguns momentos vai bem, mas acho que esses cinco são os que conseguem se sobressair. Dez perguntas respondidas, rapaziada. Começou o dia de decisão, começou o dia de Atlético-Botafogo, se Deus quiser. Até no final da noite a gente vai estar comemorando uma classificação para a Copa do Brasil e já pensando no próximo adversário, se Deus quiser. A gente precisa muito disso.